RAD ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Kadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE. Com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido. Com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo, a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o RICE. Para trás, todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recua! Recua! Vamos lá, temos que sair. Vamos tirá-lo da puma. Abra a porta! Aguil! Não! Vai! Porra! Doi, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. 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 V Nope. Veremos. Tem mais uma coisa, eu fui mordido. Nenhum sintoma a mais, me disseram que eu estou infectado. Então você deveria conseguir antizina assim que possível. Socorro! Socorro! Alguém! Mas o que? Eu cortei meu braço, eu estava fugindo dele. Meu Deus, você realmente tinha que matá-lo? Que droga, esse era meu irmão. Eu vim aqui para tentar ajudá-lo. Calma, calma, está tudo bem, eu vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Crane, eu estou no 13º andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ai, droga, 31, você foi atrás do Mark? Está tudo bem aí embaixo? Está seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa, vou mandar a Alina aí embaixo. Fica parado, a Alina vai chegar rapidinho. Gase, você tem que achar gase. E álcool, combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor, rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Tenta ficar calmo. Tenta ficar calmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Já fez isso antes? Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. O que está acontecendo comigo? Green? Green! Fala comigo! O que está acontecendo? Alguma coisa... está errada! Rain! O que aconteceu comigo? Ai, droga! Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá. Rain, que porra foi aquela? Quer dizer que estou me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antizina. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. O que você... O que você... É ótimo! Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente A CIDADE NO BRASIL Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você Sim, sou eu. Meu nome é Crane Não vou tentar nem aprender o seu nome Enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias Mas aqui, isso é pra você Aliás, estão dizendo na torre Que você é só mais um peso morto Esperando por comida e antesina Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você Mas não as culpe É fácil ficar paranoico quando se vive isolado E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora Tem bastante paranoia no ar Uma cidade inteira Sem ninguém para ajudar além da gente Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas As pessoas vão mudar bem rápido Essas coisas mudam o jogo Obrigado Eu me lembrarei disso Mas alguma coisa eu tô meio que com pressa E se você está tentando ser mais popular Tente ajudar o pessoal Faça uns favores Eles podem gostar mais de você Você pode até achar uma mulher Pra te esquentar à noite Dando uma volta, hein? Ok, Novato Tenha cuidado lá fora Já perdemos muita gente Ok, Novato O Dr. Zero está num trailer Numa quadra de esportes cercada Quando você sair da torre Se mantém à esquerda E vai em direção ao outro Não dá pra se perder É Crane, moleque Ok, Crane Vamos lá Continue se movendo Não temos tempo pra apreciar a paisagem Entende o que ele vai Barulhos atraem esses montitos 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 Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?